Eu sou Estelle Dove, diretora do Centro de Acolhimento de Urgência e Vivência Feliz da Associação Grupo da Mulher Africana. As crianças que acolhemos têm 12, 13, 14 anos, vivendo nas ruas por várias razões, especialmente conflitos familiares, como acusação de feitiçaria, abuso físico. Sou Adelson Batimbula, coordenador social do Centro de Acolhimento de Vivência Feliz, onde mantém numa única estrutura todos os serviços necessários para fornecer um acompanhamento médico, psicossocial e educativo às crianças vivendo nas ruas. A polivalência e a interdependência dessas ofertas são elementos-chave para favorecer a reintegração familiar destas crianças. Chamo-me Milton Brandão Tito e sou educador social. A nossa missão primária é a recuperação da dignidade e descobrir os talentos que essas crianças têm e, através de um conjunto de atividades lúdicas, desportivas e educativas, desenvolver esses talentos. Continuamos com as nossas terapias psicológicas, as nossas terapias sociais, as aulas de alfabetização. Nesse tempo de Covid-19, precisamos de toda a ajuda necessária para continuarmos a acompanhar as crianças mais vulneráveis. A equipa do Centro é dedicada e continua a trabalhar afincadamente para reinserir estas crianças na sociedade. Muito obrigado.